Ó, a gente continua aqui na festa da Rede Conceito, aliás, que festa, prestigiando o Centro Histórico, Arcos do Valongo, prestigiando o comércio da cidade, isso aqui movimenta, vocês não tem ideia, são 700 pessoas, imagina as mulheres indo no salão, comprando roupa, os homens também, enfim, movimenta o Centro Histórico. Bom tê-lo aqui, meu deputado, a gente é pé quente, hein, mano, a gente é pé quente, pô. E aí eu estive com o Glaucus hoje, fomos almoçar na Marina Supimar, porque ele queria entender um pouquinho do mundo náutico, pra ver o que a gente podia fazer num projeto que, graças a Deus, vai sair. O Valongo, né? Você tem uma grande participação, que é o Porto Valongo. Paulinho, bom tê-lo aqui no Namoral. Prazer estar com você aqui, Deta, como você falou, estamos nos Arcos do Valongo, né? Espaço nobre do nosso centro, com os profissionais aí liberais, o pessoal que faz a economia criativa da cidade também andar. Muito importante movimentar esse setor pra cidade, movimentar também o centro aqui. Como você falou, a gente tem uma área extremamente nobre aqui, que há décadas ficou abandonada. Décadas, décadas. Muito tempo, eu como santista... E não é culpa dos prefeitos, porque era uma área federal, não podia fazer nada. Sempre foi. Eu, meu sonho como prefeito, era ter alguém lá em Brasília que pudesse arrumar essa área pra cidade. Aí você foi lá. Infelizmente, eu não tive essa sorte. Mas, procurei trabalhar lá e, graças a Deus, em 100 dias aí de mandato, a gente conseguiu uma coisa que era um sonho, né? Que é transferir a área. Hoje, a área é da cidade, é nossa. É da prefeitura. E a prefeitura, a gente conseguiu, quando eu tava na prefeitura, também fazer uma lei de compensação das empresas privadas pra que elas pudessem dar contrapartida de investimento pra cidade. E a obra do Valongo vai começar em poucos dias aí, com recursos da iniciativa privada. Primeira etapa sendo entregue no próximo ano. Agora não é mais papel. Ou seja, é uma coisa rápida. É, não é mais papel, sonho, hipótese, ideia. É realidade, né? De forma pragmática, é devolver pra cidade essa área tão nobre. Vamos ter um parque lá, o Waterfront, né? Com todas as funções de trazer as pessoas, movimentar, levar as famílias pro centro. E ano que vem também nós vamos ter as primeiras estações do VLT. Eu deixei em obra, obras iniciadas. Serão 14 estações que começarão a ser entregues já no próximo ano. Então a gente vai ter o VLT, vai ter o Parque Valongo. Importante pra gente... O Mercado Municipal. O Mercado Municipal. Estação do VLT na porta do Mercado Municipal. Impulsionando o centro. O Mercado Municipal. O Mercado Municipal. O Mercado Municipal. A gente teve a oportunidade, Odeta, falando da orla, de revitalizar a nova ponta da praia, entregar uma nova ponta da praia no extremo da orla. O emissário, o novo emissário, sendo completamente reformado. A nova entrada da cidade e agora é a vez do centro. A gente poder colocar o centro de Santos no lugar que ele merece. E quando a gente fala do centro de Santos, é importante que a tua audiência é baixada, estado. A gente tá falando de toda a região, porque o Parque Valongo vai ter gente que trabalha lá. Impacta em todo mundo. Que mora em São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, Bertioga. É importante pra gente poder impulsionar a nossa baixada. Paulinho, buraco um pouco mais embaixo. Novo Concais. Aí é um investimento um pouco maior, cerca de um bi. Eu tenho ido nas audiências públicas, fui no summit que a tribuna patrocinou, com todo o presidente da NSC, presidente da linha C. Sai do papel também? Estamos trabalhando pra isso, né? Nosso objetivo lá no Valongo é ter os armazéns 1, 2 e 3 que serão restaurados pela SPA, a antiga CODESP. Isso já tá pactuado, tá assinado, comprometido, eles também iniciam esse ano. O armazém 4 e o que era o 5 e o 6 que tá no chão, onde vai ser o parque Prefeitura de Santos. E nosso objetivo é levar o terminal de passageiros que tá no lugar, vamos dizer assim, errado, né? Inapropriado. É, pra cidade é um lugar inapropriado e nós vamos ter a oportunidade de trazer. A empresa aceita essa transferência, o governo federal comprou a ideia que nós apresentamos, ou seja, levar o terminal pro centro. Muito bom. Agora é um desafio do ponto de vista burocrático, formal, um investimento muito maior, mas nós estamos trabalhando porque o objetivo é esse. Imagina só, Deta, você ter aqui um milhão de passageiros embarcando na porta do Museu Pelé. Sensacional. Entendeu? Ter um parque, um até pronto, como a gente tem lá perto do Madeira, não precisa ir longe. Aqui no Pará, em Belém, revitalização da área central, então a gente tem que colocar o Porto de Santos, a cidade de Santos, a Baixão da Santia, no patamar que ela merece. Meu objetivo em Brasília, a gente sabe que esses projetos foram sonhados, desejados há muito tempo. E a gente precisava de um resultado diferente, então eu fui para Brasília para fazer um trabalho diferente, para poder alcançar esses resultados para a nossa região. Estou muito feliz com esse começo de mandato, mas tem muito para trabalhar, tem muito para entregar e nós vamos seguir em frente. Agora vem cá, ninguém está nos ouvindo aqui. Eu acho que você tem mais a cara do executivo, velho. Por que será isso, né? Não é? Eu não se pica mais à vontade no executivo. É que você acostuma, né? Oito anos acostumando eu ver o prefeito, entrevistando, né? Teu pai, pô. É muito bom, é gratificante, mas para que as coisas aconteçam no executivo, é importante ter apoio de todas as esferas de governo. Conexão. E a cidade precisa de conexão com o governo estadual e com o governo federal. Você está assim com o Tarcísio, né? A cidade não pode fechar a porta para ninguém. Esquerda, direita, é bora, para frente. É resultado, né? Você é esquerdista ou direitista? Eu sou santista. Nós temos que fazer a entrega para a região da Baixada Santista e esse é o objetivo, é para isso que a gente está trabalhando lá. Sensacional, cabra bom. Tudo junto, Detá. Valeu, Paulinho. Se liga na festa Rede Conceito. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto